Fala galera, seja bem vindo ao meu canal, hoje iremos conferir a lista dos famosos que irão participar de A Fazenda, lista divulgada pelo jornalista Léo Dias, confira. Ex-participante e protagonista do reality de férias com o ex da MTV, Stephanie não leva desaforo pra casa, mulher de temperamento forte e sincera, promete causar muito no reality da Record. Entra Anne Sayano e o nome da cantora Jujô Toguinho é confirmado em todas as listas do reality, e mesmo afirmando em suas redes sociais que não participaria, seu nome é dado como certo. Com mais de 17 milhões de seguidores, MC Mirella foi parar nos TTs Brasil, após ser anunciada pelo jornalista Léo Dias que iria participar do reality. Na cota de Spaniket temos Carol Narizinho, que vai com a missão de recuperar o prêmio tirado da Minerato e Babi Rossi. JP Gadelha, ex-participante do reality The Circle Brasil, da Netflix, é bombeiro e arranca suspiro do público nas suas redes sociais. Após se envolver em muitas polêmicas, Biel é dado como certo. Será que o rapaz consegue reverter a sua imagem com o público e diminuir os haters? Jaqueline Oliveira, jovem de 27 anos, é modelo, digital influencer e Miss Brasil 2013, pelo estado do Mato Grosso. Doce igual um caramelo, Mariano da dupla com Munhoz, está cotado para ser um dos galãs da nova temporada. Polêmico, Lipe, ex-participante do De Férias com o ex da MTV, promete causar muito no reality. Inclusive, já teve tretas com a participante Stephanie. Fabi Monarca, ex-participante do Brasil, quase entrou na temporada passada, deixando a vaga para Drey Camarinho. E esse ano, promete não deixar a oportunidade escapar. Jéssica Branca, é personal trainer e ex-do cantor latino. O que podemos esperar da loira? Essa foi a lista divulgada pelo jornalista Léo Dias. O que esperar da nova temporada? Qual o seu preferido? E qual participante você tiraria da lista? Comentem, deixe seu like. Até a próxima.